Meus amores, e aí? Como foi o feriadão? Como foi o dia das crianças pra vocês? Aproveitaram? Se divertiram? Espero que sim. Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. E desejando a vocês tudo de bom. Que Deus continue abençoando e guardando a vidinha de cada um de vocês, tá certo? Agora vamos lá iniciar nossa semana pegando o livrinho de tabuada e a nossa agenda, marcando aí a página 22, a página 25, tá certo? E hoje nós estaremos estudando, brincando com os números. Na página 22 nós temos assim. Considerando que cada quadrado representa um passo, responda. Eu tenho duas meninas andando nos quadradinhos. Eu tenho Helena e tenho Cristina. Então, quantos passos a Helena já deu? Quantos passos faltam para que a Helena chegue ao morango? Quantos passos a Helena deu? Quantos passos faltam para que a Cristina chegue à melancia? Quantos passos a Helena deu a máscara e a Cristina? Agora multiplique a quantidade de passos de Helena pela quantidade de passos de Cristina. Na página 23, relacione corretamente a coluna da direita com a da esquerda. Então, vocês irão ver o resultado e relacionar corretamente. No terceiro, qual é o caminho que A precisa percorrer nos sentidos horizontal e vertical para chegar a B? Seguindo apenas os números ímpares, pinte-o. Ligue cada bexiga. O resultado é escrito na forma decomposta. Então, eu tenho 7 vezes 5, tenho 10 vezes 3 e 6 vezes 2. Do outro lado, 3 dezenas, 1 dezena mais 2 unidades, 3 dezenas mais 5 unidades. Então, você irá fazer a correspondência ligando correto. Adivinhação, quem sou eu? Sou o número que expressa o resultado da multiplicação 8 vezes 3. Que número sou eu? Quanto é 8 vezes 3? 8, 3 vezes, tá certo? Observe as ilustrações a seguir e escreva a resposta de cada uma das perguntas apresentadas. Então, eu tenho as ilustrações e abaixo eu tenho as perguntas que vocês irão responder. Na página 25, nós temos, faça a correspondência observando o modelo. O meu modelo é 6 mais 6, eu tenho as árvores que estão ligadas e tenho 6 vezes 2. Então, 6 mais 6 é 12 e 6 vezes 2 também é 12, tá certo? Então, eu vou observar o modelo e fazer o restante da atividade. Bem, crianças, esta é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, estaremos esperando vocês, tá certo? Uma boa atividade a todos, uma boa tarde e até a próxima aula, meus amores. Beijo, crianças!